É, Bibliofabeto? Sim, Iper, a gente vai ter que conversar com eles sobre isso. Estou esperando eles chegarem? Ah, Larinhos, que bom que vocês estão aí. E sejam bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia. Eu estou aqui conversando com a Bíblia, a alfabeto, e também com o nosso amiguinho, o Iper, especialmente com o Iper, porque nós estamos aqui falando sobre como é importante a gente se cuidar quando a gente está na internet, quando a gente está jogando, quando a gente está brincando na internet, ligado na rede. É, a gente precisa ter muito cuidado, né, Iper? Sim, por quê? Porque é muito legal a gente poder brincar, a gente poder ouvir um monte de coisa. Mas o que será que a gente faz para que a gente não vá em lugares que nos prejudiquem sites, ou brinque com jogos que não são bons para a gente, ou a gente entra em redes sociais que muitas vezes a gente vê coisa que depois a gente fica pensando, né? Ai, mas o que será que a gente faz, hein, Bibliofabeto? O que, Iper, você tem uma ideia? Ah, que legal! O Iper já deixou tudo preparado e já está na hora da gente aprender mais sobre esse assunto. Quando será que eu estou seguro na internet? Recato do Iper! Na verdade, Tia Mara, o que a gente precisa é deixar Deus no controle de todas as coisas. Olha, que dica legal que o Iper nos deu. Quando a gente está na internet, a gente precisa deixar Deus no controle! É isso mesmo, Iper! Na verdade, a gente precisa deixar Deus no controle, né? É, porque quando Deus está no controle, a gente fica, sabe o quê? Vou digitar aqui e você já vai descobrir! Vamos lá descobrir aqui, na nossa pesquisa, o que acontece quando Deus está no controle. Vejam, diz que a gente se liga em Jesus. Ah, eu acho que é o que diz em João 15. Jesus, a videira. Eu sou a videira de João 15, 5. E vocês são os ramos. Vou colocar isso aqui. Vejam, aqui está Jesus. E aqui está a videira. A videira é uma árvore que dá o quê? Uvas! O fruto da videira são as uvas. Jesus disse que ele é a videira verdadeira. É o que a gente leu ali em João 15, 5. Mas, e nós? O que nós somos? Ah, vou pesquisar aqui. O que nós somos? Vejam! Quando nos conectamos com Jesus, nos tornamos ramos da videira. Então, esses ramos aqui somos nós. Cada um de nós pode se tornar ramos dessa árvore chamada videira. Então, tem a árvore principal que é Jesus e tem os ramos. Nós somos esses ramos. ramos da videira, que é Jesus. Isso mostra que nós podemos estar ligados a Jesus, conectados com Jesus. Através do quê? Da cruz. Mas, como será que isso funciona no nosso dia a dia? Quando será que Deus está no controle? Quando eu estou conectado com Jesus. Isso eu já aprendi. Porque a partir daí eu passo a ser o quê? Ramo. Mas vamos ver na prática como que isso acontece. É, vamos lá. Vamos ver. Ah, mas espera aí. Acho que eu vou jogar um pouquinho. É, vou parar para jogar um pouquinho aqui no computador. Oh, oh. Veja. O relógio, ele ficou com essa cara de maluco. Hum, ah, já sei. O que esse relógio está querendo me dizer é que tem tempo certo para todas as coisas. Eu estou aqui estudando sobre a palavra de Deus e decidi parar para jogar. Hum, 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 hum. Vamos continuar a nossa pesquisa. Vamos ver como isso funciona na prática, no nosso dia a dia. Quando estamos no nosso notebook. Conectados, conectados em nosso notebook. Vamos conectar aqui, ó. Hum, 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 hum. Muito bem. E quando a gente está lá, a gente vai em vários lugares, né? A gente vê vídeo, a gente vai nas redes sociais e é muito legal. Ou quando a gente está jogando. É, olha que controle enorme. Nós também nos conectamos quando estamos jogando. Nos conectamos com o jogo, às vezes jogamos em rede, com os nossos amigos da sala. Eles estão lá jogando e a gente está jogando, competindo. É muito legal. É muito legal jogar. É muito legal navegar na internet. Mas nós não podemos nos esquecer que quando Deus está no controle, nós estamos conectados com Jesus. Ó, nosso coração, ele continua conectado. Conectado, ó, amiguinho, com Jesus. O coração das meninas continua conectado com Jesus. O coração dos meninos também continua conectado com Jesus. Por quê? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. E isso nos faz lembrar que nós devemos deixar que o Espírito Santo de Deus nos direcione sobre os lugares que devemos entrar. Sobre os jogos que devemos brincar. É! E sobre as conversas que devemos ter, seja nas redes sociais, seja quando estamos jogando em rede. Tudo isso é algo que devemos cuidar muito bem. Porque muitas vezes no meio dessa conexão surge o quê? Se não nos cuidarmos, quando estamos conectados, podemos ter contato com todas essas coisas aqui. Coisas que prejudicam a nossa conexão com Deus. Porque são coisas que desagradam a Deus. Ódio, pecado, palavrões, inimizade, incredulidade. Que são o quê? Pessoas que não acreditam em Deus. Mentira. Às vezes começamos a ver filmes de terror. Assistimos novelas, filmes que falam de separação. Morte, briga, coisas do mal. Desobediência. Às vezes os jogos ficam bem violentos. Às vezes os nossos influentes nos começam a ensinar coisas que não são legais. E quando a gente vê, a gente está conectado com essas coisas ruins. Não. Isso não pode acontecer. A nossa conexão, ela precisa ser segura. E ela é segura quando a gente lembra da nossa conexão com Jesus. Não esqueça, estamos ligados na videira verdadeira que é Jesus. Olha aqui. Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos. E o que está pendurado nos ramos? Vejam, muitas frutas. Quando somos ramos saudáveis, nós damos frutas. Porque recebemos a força, o vigor que vem da árvore. Vamos trazer isso para a nossa vida. Quando estamos com Jesus, ligados em Jesus, nós damos muito fruto. Que fruto é esse? É o fruto do Espírito. É fazer as coisas corretas. É! Quando Deus está no controle, nós estamos ligados em Jesus. Podemos sim navegar na internet. Podemos sim brincar com nossos jogos. Desde que a gente não esqueça que o Espírito Santo vai nos dirigir. Sabe, amiguinho, muitas vezes quando você estiver jogando lá com seus amigos, o Espírito Santo vai dizer dentro da sua cabeça. Está muito palavrão. É! Ele também vai dizer. Esse jogo está muito violento. Pode ser que ele diga também. Quanto tempo você já está jogando? E as outras coisas que você precisa fazer? Quando Deus está no controle, ele dirige as nossas vidas. E nós precisamos dar ouvidos ao que ele diz. Assim como as meninas, quando elas estão ali no notebook, e às vezes entram num vídeo que não é muito legal. O Espírito Santo já diz. Esse vídeo não. O que você deve fazer, amiguinha? Sair imediatamente. Ou quando você começa a ver coisas na internet que não é legal. O Espírito Santo diz. Essas coisas não são para você ver. O que você faz? Sair imediatamente daquilo. Ou, muitas vezes, você está mais tempo aqui na internet do que tempo estudando, brincando, lendo a Bíblia. O Espírito Santo de Deus também vai dizer. Chega! Vamos fazer outras coisas? É! Que legal! Então, quando Deus está no controle, ele nos ensina a lidar com todas essas coisas. Porque estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus. Mas, o que será que a gente aprende com essa história? Aprendemos que, quando estamos conectados com Jesus, somos como ramos de uma árvore. Estamos ligados a ele. E por isso, damos muito fruto. Mas, que fruto é esse, Tia Mara? É o fruto do Espírito. Paz, amor, fidelidade, longanimidade e muitas outras coisas boas que vão surgindo na nossa vida. Santidade, bondade, domínio próprio, verdade, amor, amizade, alegria. Por falar em alegria, está chegando uma festa que as pessoas dizem que tem muita alegria. Mas, essa não é a alegria que nós temos. Então, eu quero conversar rapidinho com você sobre festa que comemoramos e festa que não comemoramos. Tem tudo a ver com a nossa conversa aqui de hoje. Vamos ver que festa que nós comemoramos. Vamos! Então, podemos comemorar festa de aniversário. Podemos comemorar a Páscoa. Podemos comemorar o Dia das Crianças. Podemos criar festas para comemorar juntos, como a Festa da Paz, como a Festa do Céu. É, a gente pode criar festa. Olha quantas festas a gente pode criar. A Festa dos Brinquedos, Festa dos Contrários. É, tem a Festa da Reforma, a Festa de Pentecostes, Festa da Colheita. E a gente pode até fazer uma Festa dos Doces. Quanta festa que a gente pode comemorar, não é verdade? Porque essas festas estão ligadas a coisas boas, ao fruto do Espírito. Mas, hoje a gente viu sobre essas coisas aqui. As obras da carne. Coisas que não são boas e que a gente não deve fazer. E essa festa que todo mundo está se preparando para comemorar, é uma festa que nós não comemoramos. Essa festa que nós não comemoramos é o Carnaval. Por que, Tia Mara? Porque durante o Carnaval, as obras da carne, todas essas coisas que a gente vê aqui, estão em evidência. O que é evidência? Aparecem muito. Tem muita briga. Tem muita inimizade. Tem muita separação. Tem desobediência. Tem bebida alcoólica. Tem droga. Tem prostituição. E tudo isso são coisas que não agradam a Deus. Tudo isso traz o quê? O mal para as pessoas. Então, a festa do Carnaval não tem a verdadeira alegria. É uma alegria passageira. E que traz consequências que não são boas. Por isso, nós que somos o quê? Ramos da videira verdadeira, que é Jesus. Olha ali. Nós não comemoramos essa festa chamada Carnaval. Eu mostrei aqui um monte de festa que você pode comemorar. Você pode substituir. Ao invés de fazer esse Carnaval, você faz o quê? Festa dos doces. Festa dos brinquedos. Você pode fazer várias festas junto com seus amigos da igreja. E se divertir com a verdadeira alegria. Sempre lembrando que quando Deus está no controle, nós estamos conectados em Jesus. E por isso, comemoramos festas que não atrapalham a nossa vida. Que coisa importante que a gente aprendeu hoje, não é verdade? A gente vai dar uma paradinha. Mas daqui a pouco a gente já volta. Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta. Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Laboratório de Criatividade. Vamos lá então fazer esse teclado. Olha que legal o teclado. E esse monitor que você vai usar assim, ó. Lá. Quando você estiver brincando que você está digitando. Para fazer, você vai precisar de um rolinho de papel higiênico. E você vai precisar de papel colorido. Ó. Eu tenho aqui papel verde. Sufite branco. Se você quiser, você pode pintar esse sulfite, decorar. Você que escolhe aí, tá bom? É. Vou te passar as medidas. Esse daqui do monitor. Ele tem 25 por 21. Daí você vai precisar de um outro para pôr na frente. Então, aqui 25 por 21. Esse amarelo aqui. Eu vou medir agora. Esse daqui, ele tem 22 por 18,5. Então, vamos começar fazendo essa parte aqui. Você vai pegar esse menor. E vai colar aqui. No maior. O monitor, ele está preso aqui, ó. Nessa parte de baixo. Que é o rolinho de papel higiênico. Então, você vai pegar um rolinho. Onde está o papel higiênico. Então, a gente está reciclando. E você vai encapar ele. Tá? Vou passar cola aqui. Vou jogar o que sobrou ela para dentro. Esse lado. E aqui também. Agora, a gente precisa fazer dois cortes aqui do lado. Para encaixar a tela do monitor. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é melhor. 4 centímetros aqui. E daí, aqui do outro lado, você também marca 4 centímetros. Assim. Então, vamos cortar. Até a marquinha. Aqui. E vamos... Prender... O nosso monitor. Aqui. Assim. Centraliza aqui no meio. E, ó. Já ficou pronto o monitor. Tá bom? Se você quiser, você pode decorar aqui embaixo. Com as suas canetinhas. Fazer desenhos. Fica bem legal também. Vou fazer umas bolinhas. Só para você ver como fica legal. Ou estrelinha. O que você achar melhor. Ó como fica bonitinho. Quando a gente coloca só bolinhas. Que daí fica personalizado. Vai decorando aqui. A parte de trás também. Para fazer o teclado, você vai precisar de um pedaço de sulfite de 21 por 14. E você vai precisar de pedacinhos de papel, assim, ó. Como esse daqui. E a gente vai colar eles, assim, ó. Um do lado do outro. Tá? Então, aqui vai de zero a nove. E daí, aqui a gente começa a colocar o alfabeto. Que é o que tem lá no teclado pra você digitar as palavras. Tá? Então, vamos começar a colar aqui. E aqui já estamos finalizando todos os quadradinhos que a gente precisava colar. Que são o quê? As telas do nosso teclado. Tá bom? Dá um pouquinho de trabalho. Tem que ir com paciência. Colando, colando. Às vezes a gente precisa ajeitar o tamanho do teclado. Que um fica maior do que o outro. Como esse daqui, ó. Mas não tem problema. Você vai colando. Ajeitando e colando. Tá bom? Ó, vamos colar esses dois. Aqui, aqui. Vou colocar esse aqui. E esse aqui. Ó. Então, ficou dez botões. Dez, 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 dez. Cinco carreiras com dez botões. Tá? Agora, a gente vai começar a escrever. Pra ficar igual esse daqui, ó. A gente vai pôr vários números. Vamos começar aqui com o zero. Você faz assim, ó. O contorno. Coloca zero. Daí, aqui, o contorno. Coloca um. E assim, você vai ter que fazer até... Até embaixo. Dois, três. Então, aqui, você vai colocar do um a nove. Vou colocar aqui o nove no final. Aí, você preenche tudo, tá? Daí, aqui, a gente começa a colocar o alfabeto. A primeira letra do alfabeto. O alfabeto. A. E assim, você vai fazer com todas as letras, tá? B, C, D, ó. Aqui, a última letra aqui é o J. Daí, depois que acabou o Z, a gente vai começar com os sinais da matemática. O sinal maior que... Menor que... Daí, você vai colocando os sinais. Das operações matemáticas, tá? Sinal de vezes. Sinal de dividir. Porque é o que aparece lá no teclado, tá? Você pode copiar aí do teclado. Assim, você vai preenchendo todo o seu teclado, que é onde você vai digitar. Aqui, no meu monitor, eu fiz uma mensagem, que é o que eu aprendi com a lição de hoje. Você também pode fazer a sua mensagem, um pedaço de papel. Pra colar ali no seu monitor também. E agora, pra terminar, a gente vai fazer essa base aqui, ó. Né? Ó, essa parte aqui de baixo, que é redonda. Vamos fazer essa base do nosso monitor também. Você vai utilizar, é, um... Vou pegar de molde, um... Uma fita, ou alguma coisa redonda que você tem aí. E como é que você vai fazer? Você vai pegar esse molde... E você vai colocar em cima de papel colorido, ó. Vou usar esse daqui. Daí, você faz o quê? Você risca aqui em volta. E agora, vamos recortar. Ó, já recortei. Agora, eu vou passar cola aqui na parte de baixo. A gente deixou pra colar por último. Porque daí, depois que você colocar aqui, você precisa deixar ele bem quietinho, tá? Senão, a cola não seca. Daí, você centraliza aqui. E põe o seu monitor. E vai ficar assim, ó. Daqui, ó, já colou a base. Viu como ficou bonitinho? E você finaliza aí o seu monitor. Eu colei pedacinho de papel colorido aqui. E não esquece de escrever no seu monitor o que você aprendeu com a aula de hoje. Daí, você deixa ali no teu quarto. Pra toda vez que você chegar ao nosso escrivaninho, onde você faz lição, você lembrar do que você aprendeu hoje. Muito legal! Recadinho da Mara! No Recadinho da Mara, é quando a gente lê junto a palavra de Deus. Mãe, casei minha bíblia! Você não faz mais isso, né? Você já sabe que na hora do Bíblia e Companhia, você precisa estar com a sua bíblia. Muito bem! E hoje, nós estamos falando sobre estar conectados com Jesus. E a gente vai ler o texto de João 15, a partir do versículo 5. Olha, ele tá marcadinho aqui, ó. Vamos ler? Diz assim, ó. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus falando para os seus discípulos, para os seus seguidores, cada um de nós, não é verdade? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. E diz assim também, quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Mas, o versículo 7 diz assim, se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E olha que lindo o versículo 8, e a natureza gloriosa do meu pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Que lindo! Quando nós produzimos os frutos, aquele que eu ensinei para vocês, nós mostramos que somos seguidores de Jesus. Ai, que coisa mais linda, não é verdade? É! Por isso, nós temos que continuar o quê? Temos sempre que estar ligados na videira verdadeira que é Jesus. Quando Deus está no controle da nossa vida, nosso coração está ligado com Jesus. E assim ele vai nos mostrando o que podemos e o que não podemos fazer. Ai, amei esse tempo que a gente passou juntinho aqui. E eu espero você voltar. Porque tem mais coisa para a gente aprender junto. Não falta, hein? Tchau! Deus abençoe!